Paulo de Dora, como é que você se sente, seu primeiro a pisar o gramado? Ah, é muito bom. Já entrando de frente, isso mostra sinal que eu estou com todo o espírito da partida. Tá tudo bem com você, com essa garotada aí? Tá tudo bem, a garotada dando força, espero que vocês saiam vencedores. Tudo bem, Claudinho? É, tudo bem, né? Agora, graças a Deus, a gente foi absorvido, estaremos agora dentro de campo. A gente conseguiu retribuir, vamos fazer no gol e conseguir um bom zero para dar a nossa torcida que está acompanhando hoje.